Comando de Operação Nacional, Comando Geraldo Peneteli, Superintendente, CFZ, Agradece-se a membro do Conselho de Polícia Comunitária, Atos Toloresci, NBC Apoio, Equipa Pombo Mutin, onde assegura a situação durante a visita para Francisco e Timor-Leste. Amejareba visita Santo Padre Nian, Mãe Timor-Leste, ne pedido para si povo Timor-Nian. Amejareba visita Santo Padre Nian, Mãe Timor-Leste, ne pedido para si povo Timor-Leste, ne pedido para si. Amejareba visita Santo Padre Nian, Mãe Timor-Leste, ne pedido para si. Amejareba visita Santo Padre Nian, Mãe Timor-Leste, nhe pedido para si. Amejareba visita Santo Padre Nian. Amejareba visita Santo Padre Nian. Amejareba visita Santo Padre Nian.